Viejas está no quarto tropical conversando com Jéssica, o música revela que prefere não brigar com os brothers que estão no confinamento, fujo de discussões, não gosto, e isso não é só aqui, explica o músico. Não adianta nada ser o que a gente não é lá fora, responde a sister. BBB 181603-201813h32min31s Foto, minuto a minuto, BBB.